Fala aí mais no vídeo do canal Clashão, e aí rapaziada, tudo em cima, tudo beleza? Bom galera, me pediram aí pra criar a torre do rei, nós vamos criar, fiquei ontem bastante tempo criando o projeto dele, já imprimi, e é isso aí, vamos criar o rei, fui! Bora aí cortar o castelo do rei pra esse castelo ficar louco, também com o estilete que tava quebrado, mas eu tentei dar uma consertada nele Vamos utilizar pra essas partes reta aí, bora lá, pra acelerar o vídeo, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Nosso rei que vai fazer parte do cenário agora aqui no canal, fiz até a alavanca que ele puxa quando alguém ataca ele, pra ele puxar o canhão e começar a dar surra na galera Mano, ficou muito bacana, ficou? Aqui ó, todos os detalhes que tem na torre mesmo, show de bola rapaziada, isso aí, reizinho agora tá feliz demais com a sua torre Deixar ele aqui e ele vai aparecer nos próximos vídeos E é isso aí galera, curtiram o rei? Agora ele tá com o castelo e tá muito mais feliz do que tava antes, né rapaziada? Então galera, se vocês curtiram, bora apoiar e deixar aquele like que é super importante Dá like mesmo, se tiver um montão de like aí eu libero o projeto do castelo e do rei pra vocês baixarem e montarem os seus próprios reis e castelos Lembrando que esse projeto do rei e do castelo foi totalmente de minha autoria e eu que criei E é isso aí, tamo rumo frenético a um milhão Quem não é inscrito ainda, se inscreve logo pra não perder mais nenhum vídeo Fui!